Quico, parem su madre! Chico, essa... Nossa! Pai! Entra! Entra! Andale! Pai, Chico. Mulvair! Pai! Pai, Chico. Pai, Chico. Pai, Chico! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Estas listas! Let's go! As eu step into the Adolucha Join mis amigos, we gonna beat ya Nexta Jonas, we gonna teach ya Adolucha! Here we go!